Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames E é nóis galera, deixa o like no vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos aí porque a nossa loja, meus queridos e minhas queridas, veio ó 10 barra 10, veio delicinha, topzera absoluta Então estaremos comprando algumas coisas na loja e a Supercell também deu um pouquinho de gemas pra nós, mano É, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, meus queridos, é isso aí Então, se você é novo no canal, já desce aí, já se inscreve e também não esquece de deixar o seu like aqui pra ajudar demais Muito obrigado pelos likes e compartilhamentos que vocês tem dado e é nóis Então, ó, cá estamos, meus queridos, estamos na nossa conta nível 10 Porque é o seguinte, deixa eu ver se a galera pediu aqui, vamos doar um bagulhinho aqui Vamos doar um bagulhinho aqui, ok Vamos lá Temos aqui um punhadinho de gemas, que foi o que a gente ganhou E temos aqui pra comprar a coletor e também o gigante, mano Muito interessante, mano, se eu não me engano, acho que é o segundo dia seguido Que eu ganhei gigante na minha loja, mano De 10 em 10 a gente vai chegando lá, né, meus queridos Mais 20 aqui E amanhã, galera, só pra avisar, amanhã estaremos fazendo este desafio aqui em live Então, se você não me seguir na live, segue lá Link na descrição, twitch.tv.br canal VGames Me segue lá, vamos trocar uma ideia, vamos trocar uns bichos Vamos lá E comprar deste baúzinho, esse baúzinho não Ganhar dessas 10 gemas, né, essa punhada de gemas Tem que ser essa migalha de gemas, né, meu querido 10 gigantes e 20 coletores Bora fazer aqui, deixa eu ver quantos faltam Mais 400 e... 392 gigantes pra gente deixar ele em nível máximo, hein, moleque Ave Maria, mano 392 Puta, mano Se vier 50 no baú da estratégia de segunda-feira Que eu acho que é o dia que acaba a liga, né, não lembro Se vier 50 lá Ave Maria, bem essa parça Ô, louco, parça Beleza, o cara já começou assim, mano Porra, é foda, né, meu querido Vamos colocar um collector aqui Olha só, velho Deixei ele começar ganhando pra fazer uma virada bonita, né Porque cês tá ligado que se não for pra ganhar de virada lindo Eu nem jogo, mano Se não for eu nem jogo, mano O cara jogou... O cara jogou três cartas dele e já acabou com o meu deck, mano E aí O cara jogou três cartas dele e já acabou Alegant do konuşamento É só continuar Um coisa que eu acho É só 64 Ok, mano, ok Como eu disse pra vocês De pouquinho em pouquinho é galinha de um barbo, né, meus queridos Olha lá Ok, jogou bola de fogo ali Ops Ah, pra mim nem compensa na real jogar ali Putz, me ferrei Já era Ai, mano, não podia ter deixado ele grudar na minha torre, mano Mas eu fiz... Eu fiz errado, mano Eu joguei a porra da carta errada Ai, mano Eu ainda vou... Eu vou terminar essa temporada nessa conta com... Minha, eu não vou, não Eu ia falar que ia terminar com 4.300, mas eu não vou, cara É uma verdade É uma verdade, velho, não adianta Tá muito difícil pegar 4.300, mano Meu Deus do céu, velho Não é possível, mano Todo mundo tem... Ah, velho, na moral, velho Na moral Caralho, mano Todo mundo tem... Essa desgraça Nível máximo, mano Pelo amor de Deus É a carta que eu... Mais me ferro pra defender aqui, mano Não é possível, velho Deixa ali, mano Caralho, onde é que o bagulho levou ainda? Puta merda, bicho Qual que era o nível do corredor dele que eu nem vi, mano? Puta merda Deve ser nível 300, essa desgraça Porra, 2 vezes a gente levou 600 de vida da minha torre, mano Nossa, mano Na moral, eu sou o cara mais azarado dessa fase da terra, mano Vou jogar vocês aqui, ó Vem cá, vem cá, vem cá Volta, volta, volta Obrigado Beleza, não foi das melhores defesas que eu poderia ter feito Mas foi alguma coisa que eu poderia ter feito, né, mano? Foda-se, vou jogar aqui Caralho, olha isso, mano Eu não consigo dar a porra de um dano na torre do cara, velho Olha isso, agora já era, mano O cara tem mais delixir que eu com o coletor, mano Dá moral, tá de brinca a minha cara, velho Por isso que eu odeio... Ah, vou jogar aqui só pra... Vou jogar aqui só pra ostentar mesmo, velho Por isso que eu odeio o corredor, cara Corredor é uma carta muito forte, mano Eu deveria ter feito uma conta Uma conta, o pano só corredor em vez de gigante, mano Nossa, deveria ter feito muito isso, mano Pegar uma conta e fazer só... Só o pão corredor, mano Nossa senhora Eu só me lasco, velho Na moral, eu só me lasco, mano Eu só me lasco Bom, galera, mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado Eu sei que vocês gostam de me ver perdendo, né Então tamo aí com mais duas derrotas Porque, né, mano Tá difícil, velho Os caras tá tudo com corredor nível máximo Tudo com... Barbargist nível máximo Toda porra nível máximo E a gente só desce troféu, mano Mas amanhã estaremos fazendo, como eu disse O desafio nas duas contas minhas, né Se não demorar muito Eu vou fazendo as minhas duas contas lá na Twitch Então se você quiser acompanhar Segue lá, link na descrição E é nóis Deixa o seu like, irmão Tamo junto Uh!